O incêndio na zona rural de Primavera do Leste foi registrado na tarde de terça-feira. O fogo rapidamente consumiu parte da plantação de feijão localizada às margens da BR-070, saída para a Barra do Garças. Segundo informações, a propriedade pertence ao vereador Gavião. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para tentar controlar o fogo, que se espalhou por toda a propriedade. Segundo informações ainda não confirmadas, o incêndio foi criado...